Vocês estão na maratona mais bonita do nosso país! Bem-vindos à maratona do Rio 2021! Eu já tô chorando! Vambora! Fala, corredores! Tudo bem? Estamos já no KM14 da maratona! Hoje a prova dos 42K, segundo dia do desafio! Claro que a prova não começou aqui! Já estamos retornando! Bora! Para o ponto inicial da prova! Nós largamos ali na frente! Agora vamos em um voo direto, sem escala até Copacabana, que é o KM20! Mas vamos fazer o seguinte! Vamos mostrar como é que foi chegar até aqui! Bora! Tá valendo então o segundo dia do desafio! Está de maravilhosa! Vamos lá! Voltamos! Vamos lá! Meus amigos! Três minutos pra largada! Já tô chorando! Nem largou, tô chorando! Vamos lá! Se Deus quiser! Segunda perna no desafio! Dorça pra dar certo! Vai doer! Vai doer muito! Mas eu vou lutar muito! Vamos lá! Gente! Vou demorar! Me esperem! Me esperem! Vamos lá! A cidade vai acordando! Friozinho de 19 graus! Já já o sol vai sair! Então vamos lá! Vai dar boca na cabeça! Vamos lá! Vamos que vamos! Vamos lá! Hoje é a segunda perna do desafio! Vamos embora! Tudo que a gente treinou! Tudo que a gente se dedicou! Vamos embora! Vamos lá! Vamos lá! Agora já era! Segundo dia! Tá ali! Sol por enquanto igual ontem! Figuração! Figuração! Ó! Tô com alguns parceiros de peso aqui! De peso pesado não! Muito peso mesmo! De peso pesado não! De muito peso! Paulo Picanha! Aê campeão! Paulo Picanha! Eu olho pra você e falo assim... As pessoas falam que tem biotipo de corredor! Não existe não! O cara olha pra mim e vê que eu sou um corredor! Não tem como! Olha pra mim! Aê a pessoa fala assim... Tem que ter corpo de corredor! Não! Basta ter um corpo! Você é corredor! Presta atenção no que eu vou falar agora! Paulinho! Esse ano já! Quantas maratonas? Rapaz! Eu nem sei isso! Pandemia! Pandemia! Umas 15 eu acho! 15! E aí bateu a conta de quanto agora? 182! 182! Hoje né! Se completando hoje... Claro que vai! Aí você me pergunta... Nessas 8, 2, 15 são virtuais! Pior ainda! Mais difícil! E aí você pega e fala... Não tem corpo de corredor! 182! Nada mais que isso! Tá bom pra você? Mais devagarinho! Maratona, meus amigos! É constância! Já assistiu? Já viu? Já correu com o Lulolan? É uma locomotiva! É uma locomotiva! É assim, ó! É 6 e 30, 6 e 15 e vai! E vai! Vamos lá! Começar a brincadeira! E aí? Passeando! Passeando! Conheci um trecho que você não viu ontem! Isso! Ontem eu não vi esse trecho! E hoje... Não me esqueçam de acordar cedinho! Veio o som nascer! Veio o som nascer! Pegar a Elite largando! Isso aí! Muito bacana! Vamos fazer uns 12 aí com o Silva! Pra ajudar nessa missão que não é fácil! Dura! Pela segunda vez já no Embaixador do Desafio! Você já só manda pedreira pro garoto! Pessoal só gosta de moleza! Bota cincão aí pra ele! Vamos lá! Por enquanto aqui ainda é trecho conhecido! Vocês já viram esse trecho aqui ontem! Só que voltando! Né? Voltando! E aí... A partir dali da frente... Quem assistiu os vídeos de Dica sabe! Quem não assistiu, eu explico pra vocês! A grande mudança em relação ao percurso de 2019! O percurso é praticamente o mesmo de 2019 com uma importante mudança! Que vai tornar a prova mais rápida, menos sofrida e mais fluida! E se a galera que rapidinha quiser, vai ter muito qual ele foi pra Boston hoje aí, hein? Vamos lá! Primeira subidinha da prova, que são três! Subidinhas! Não tem subida! Bora! Ontem passamos aqui em posição inversa! Chegando pra meia! E hoje... KM quase três! Dia vai nascendo no Rio! A fundo, ponte Rio-Niterói! Solzinho ainda! Figuração! Isso aqui é lindo demais, né? A partir daqui então, KM3-200 já começa a ser novidade em relação ao que você viu no vídeo dos 21K. Estamos entrando no centro da cidade, aqui ó, Assembleia Legislativa do Estado, e a partir de agora é só história! Aqui é o centro do Rio! A área é só do Rio! A área é só do Rio! A área é só do Rio! Aqui na frente o passe Imperial! Primeira Sé, também aqui na frente! E tudo isso aqui foi percurso da Rio 2016! Passo Imperial! Passo Imperial! Aqui é a história! Olha aí! Muita história! Passo Imperial! Passo Imperial! Logo ali na frente, o chafariz do Valentim! E tudo isso aqui, desde a largada até um pouco mais ali à frente, foi percurso da Maratona Olímpica Rio 2016! Vamos lá? A equipe Shoujo correu aqui, meus amigos! Vamos embora! Seguindo pela 1º de Março, aqui então a gente vê a nossa esquerda, a Igreja da Candelária, atrás dela a vinda Presidente Vargas. Bora, Silvio! Bora! E a nossa direita agora, ali você não consegue ver muito bem, a Pira Olímpica da Rio 2016. Estamos na rua 1º de Março, e a partir de agora, começam as novidades em relação a 2019, o percurso até aqui foi igual. E a partir de agora, vocês vão ver que não tem mais o famigerado túnel 450 anos, que está ali na frente, naqueles cones. Nós passaremos ao lado dele, dentro do 1º Distrito Naval. Vamos lá! Vamos lá! Valeu, valeu! Olha ele aí! 1º Distrito Naval! KM4 da prova! Oportunidade única de adentrar aqui. É hoje! É uma área militar, a gente não pode acessar aqui todos os dias. Lindo, ó! Tudo aqui é área militar do lado de lá, área da Marinha. Saímos então do 1º Distrito Naval. Bora! E aqui agora, outro ponto também, que é novidade de 2021, museu da manhã. Também, percurso da Maratona Olímpica Rio 2016. Vamos lá! Só os 42 veio aqui. Voltamos! Bora! Abri passagem aí, ó! Vamos lá! Bora! Vamos lá! Vamos lá! Bora! Bora, bora, bora! Boa prova! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bora! O povo tá com força aí, ó! Presta! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Obrigado! Obrigado! Eu tenho sentido muito aqui, viu? Obrigado! Para a Silvio! Vamos lá! E aí? a nossa direita agora a região portuária região portuária a partir daqui então região portuária e aí voltamos a aos trechos do percurso de 2019 não é muito mais novidade a novidade é que 2019 passou por uma rua esse ano passa por outra rua mas no geral é o mesmo percurso agora até o retorno em frente de roda gigante e lá com a rio e agora vamos lá o quilômetro sete e meio acabamos de fazer o primeiro retorno da prova uma novidade 2019 a roda gigante não existia nós fizemos o retorno 2019 logo aqui atrás na cidade do samba também agora vamos sentir o centro novamente só que não passando pelo mesmo trajeto que a gente fez vamos passar pela rio branco vamos lá sete seiscentos dentro do planejado bem tranquilo cansado bora vamos lá cansado mas vambora o km 9 da prova bem-vindos a vinda rio branco o VLT tá fechado ainda de tão cedo que é também esse ano novidade passarmos por aqui porque em 2019 nós passarmos na volta também pelo túnel 450 anos e esse ano não graças a deus nós vamos passar agora ao lado dele vocês vão ver passamos indo lá e voltando por cima aqui ó ó o túnel fechado tchau túnel não era nem para ter existido em 2019 bora vamos lá obrigado muito mais fluida a prova muito mais tranquila bora bora moço bora 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 meu ídolo bora bora e voltamos agora ó bora 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 tá todo mundo aí hoje é o retorno é a grande festa e agora eu vou chegar ao km 10 de hoje que somando vai dar 31 é a metade vambora metade praticamente do desafio bora 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 b a partir daqui então já é um percurso conhecido também repeteco de 2019 e nós passamos na meia aqui ontem só que inverso nós viemos de lá para cá agora vamos daqui para lá vamos lá agora a segunda subidinha da prova bem pequenininho logo aqui na frente quilômetro 12 600 última subidinha da prova subida para depois é só falsa plana bom dia bom dia obrigado gente bom dia obrigado gente bom dia 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 obrigado bom dia bom dia bom dia vamos lá vamos lá já foi 15 hein soma aí 15 com 21 quanto dá diminui de 63 quanto dá é isso aí para vamos lá bom dia bom dia bom dia bom dia obrigado bem-vindos ao meu quintal km 20 praia de copacabana soma aí 20 de hoje com 21 de ontem quanto dá metade praticamente da prova de hoje dois terço de desafio só falta agora pouco mais de 21 loja e agora a barra quando eu crescer quero ser igual a você e o a dia Vamos lá É, meus amigos Quebrei lindamente Mas tô fazendo tudo Controlado Se eu sentir que tá ruim Tô em casa Bora, vamos lá Se eu sentir que tá ruim, eu tô em casa Aqui eu entro pra casa Se não, vamos continuar caminhando Bora Vamos lá, bom dia, bom dia Bora, bora, bora Galera, tá voltando do lado de lá já O pessoal que tá fazendo aí Próximo a três horas Com certeza essa galera aí E a gente A gente ainda vai Vamos até o Leblon Aqui é KM 21 O Leblon é 26 e meio Voltaremos pra cá Até o Leme 36 e meio Pra voltar pro aterro A vantagem de dar uma caminhada É que dá tempo das pessoas acordarem Pra virem e nos ver Bora, Silvio Não foi na linha Bora, não foi na linha de chegada Não, mas veio aqui, ó A porta de casa Bora Olha quem tá aqui A maratona veio ver papai, ó Bom dia, bom dia, bom dia Tudo bem? Oi, meu amorzinho A gente veio, meu papai, correndo Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, amor Quem assistiu os vídeos do canal Sabe que aqui Bom dia Com a prova Aqui é o meu quartel general O ponto da Fox é aqui Estamos chegando Ao final da praia de Copacabana Quase KM 24 da prova E do lado de lá vai ser 33 Bora Já foi uma coquinha Vamos aqui continuando Na caminhada Já tentei dar uma trotada, mas Bora Vamos lá Mas a pierna não tá respondendo muito Vambora Até a hora que der Vamos lá A vantagem é que eu consigo Cumprimentar todo mundo Mexer com todo mundo E agradecer A todo mundo que vem agradecendo As dicas dos vídeos do canal Muito obrigado a todos vocês Que mexeram comigo Tô muito feliz Eu não preciso nem de completar a prova Eu não precisava nem ter largado hoje Eu tô extremamente feliz De saber Que os vídeos ajudaram De alguma forma Todos vocês Uma pessoa Bora Uma pessoa que fala assim, ó Me ajudou, deu tudo certo Eu já tava Com missão cumprida Bora Aí, ó A vantagem de caminhar É que você tira foto Estamos então chegando A Ipanema Uma das vistas Mais deslumbrantes Da prova É essa Que eu vou mostrar pra vocês agora Bora Chegando a Ipanema Olha só Olha os dois irmãos Lindo Nos recebe No quilômetro 24 da prova Bora Vamos lá Vamos lá Bora Vamos lá Bora Bora Vamos lá Bora Tá bem Bora Acorda já Tá bem? Obrigado Vamos nessa Vamos nessa Vem Bora 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 Tá acabando Aos pés do morro Dois irmãos Pouco à frente Do Poço 12 Do Leblon Vamos então fazer O penúltimo retorno Da prova Aqui é o KM 27,5 Olha que legal Ó Agora é sol De cara Até o leme Bora Virou hein Agora é o seguinte Já virei o boné Porque o sol Bora O sol vai na cara Agora Até o leme São aí Mais ou menos Nove quilômetros Quase dez Até lá Vambora 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 Falta pouco Torce aí Pra chegar Tô só cansado Sem estresse Nada de guerreiro Nada de monstro Nada disso Só quero Completar o objetivo E se eu ver Que não vai dar Não tenho Preocupação nenhuma Em ficar em casa Que eu vou passar Na porta de casa Vamos tranquilo Até agora É só o cansaço De toda a estrutura Do final de semana De tudo que eu participei De todos os eventos E tudo mais A hora a conta chega Treinado estou Tanto é que Se não tivesse treinado Já teria abandonado Certeza Bora Linda Praia do Leblon 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 Hoje é feriado Olha Kilômetro 31 Vamos nos despedindo Do Leblon Ipanema agora é hora de pegar a sombra da Francisco Otaviano e aí começar a Copacabana pra ir até Oleme só faltam 11 chegou até aqui, tem que chegar agora vamos lá caminhadinha vamos nessa o sol agora começa a pegar um pouco mais forte mais hidratação e vamos embora importante ontem eu nem reparei e aí você viu, boy? ontem eu nem reparei que na meia não teve Gatorade depois é que eu fui me ligar e hoje também não teve a prova anunciou o que teria a Gatorade é parceira da prova mas segundo as informações que me passaram a vigilância sanitária não sei se municipal ou estadual não liberou a colocação de Gatorade durante a prova porque Gatorade era copinho aberto vocês viram o copo de água é lacrado higienizado e aí tem que ficar manuseando o Gatorade tem que ficar enchendo o copo e aí a galera não permitiu a solução seria colocar garrafas de Gatorade só que as garrafas vêm lacradas você imagina você no meio da prova pegar uma garrafa de 500ml ter que puxar com o dente ou com a mão tirar o lacre tirar a tampinha tirar o lacre interno complicado, né? então essa foi a informação que me passaram muita gente vai comentar no vídeo aí pô, não tinha Gatorade que absurdo anunciou que tinha é parceiro da prova vocês acham que não é interesse da prova ter Gatorade? claro que é não teve por esse motivo na linha de chegada tem só que na linha de chegada não adianta, né? mas enfim fica aí a informação pra vocês realmente é um problema sério não ter o Gatorade mas paciência fazer o que, né? vamos nessa quase 10 pra acabar bora estamos chegando na praia final da praia do Leme que é o último retorno da prova vai dar ali 36,5 37 e aí vão faltar 5 chegou até aqui já era, né? vamos nessa vambora tá acabando vamo lá princesa Isabel a estatua dela tá aqui avenida princesa Isabel entramos trecho final da prova KM 37 praticamente agora faltam 5 daqui pra enseada de Botafogo e já começa o aterro dali até a marina é um piscou o olho chegou bora já tô com saudade da prova e de tudo que a gente viveu vou começar a chorar vou concentrar aqui pra chegar botafogo pra galera que tá com medo do calor tá com sol termômetro tá marcando agora 10 e 38 da manhã 23 graus mas pra quem tá com calor tá com calor ó monta uma ducha entramos no aterro hein agora falta pouquíssimo pouquíssimo e aí bora chegar ou bora não chegar bora Silvião chegamos chegamos trêsinho trêsinho vamos lá vamos lá três quilômetros vamos nessa nesse ritmo aqui inclusive passamos muita gente vocês verem aqui a estratégia é importante você manter um ritmo constante igual a gente tá mantendo passamos a galera vambora o melhor ponto pra foto em frente ao km40 vamos tentar correr com dignidade pra chegar lá trotezinho final só faltam dois bora meus amigos foi um imenso prazer estar com vocês mais uma vez parabéns irmãos foi dolorido foi sofrido mas foi obrigado a todos vocês vamos chegar ahhh Eu só quero saber de uma coisa Cadê minha terceira medalha? É só isso Vou pegar aqui Pulseira do desafio, meus amigos E aí? Eu te esperei, meu querido Curtiu o final de semana? Porra demais, cara Tô feliz de ver Esperei todo mundo Tô aqui esperando esse caboclo aqui Que merece pra caralho Demorou, né? Não importa, não importa O importante é chegar e chegar bem Agora a gente vai curtir, cara Que a gente merece Obrigado, Maratona Voltamos em grande estilo, hein? Maratona do Rio Eu te amo Ai, Maratona Você me faz chorar demais Vamos aos protocolos, então? Meninas, bom dia Bom dia Por favor, muito obrigado Parabéns A pandemia não acabou Vamos pegar a medalha As medalhas Já vou colocar no pescoço A de ontem Você acha que eu não corri com a minha de ontem? Claro que corri Peso extra, mas valeu É Meninas, vocês foram muito aguardadas, hein? Vocês foram muito aguardadas Muito obrigado pelo trabalho de vocês, tá? Ai, meu Deus do céu Parabéns Parabéns Obrigado Aí, de juiz de fora Desastrinho também, hein? Aí, ó Aí, corterrânea Parabéns Parabéns E vou pegar do desafio Terceiro desafio O Maratona Me faz chorar demais Vai passar vergonha Ai, vamos lá pegar E o segundo lugar mais esperado Da prova Olha ali, ó Medalhas Desafio 2142 Olha só Essa cerimônia Parabéns 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 Doeu Doeu Doeu, mas tá feito Tá feito E aí, vocês vieram de carro Por que você não treinou pra chover? Viu? Por quê? Eu treinei ontem Não, treinou aqui No Rio ainda Treinou muito a noite aqui Mas, mano, São Pedro aqui é carioca, gosta de sol, cara Como vocês acompanharam a Elite? Eu não sei de nada Conta pra gente aí Como é que ficou o frango? O frango ficou em terceiro lugar Meteu 217 Ele ficou a 40 segundos No recorde pessoal dele, cara Caramba Então, assim O resultado da galera Que tá dando uma força No patrocínio coletivo Que a gente montou com ele Muito massa isso Parabéns Parabéns E a galera tá animadaça Eu mandei lá no grupo Samuca O povo já quer botar mais uma grana Ajudar Porque realmente tá dando certo Então, obrigado a todos vocês aí Que deram maior força Tamo junto E um abraço pra galera do Silvio aí É nóis E a única vez que vocês vêm pra correr Lógico, lógico A gente já morreu A última maratona que eu fiz foi Agora Pegue a bênção aqui Quer ver? Olha só Presta atenção A pergunta que eu vou fazer Olha a picanha Picanha E aí? No início a gente gravou Maratona de número qual? Concluída agora? Rapaz 167 tem no início Caraca E mais 15 virtuais É o Lula É o Lula Lula da corte É o Lula É o Lula, né? É o Lula, né? Tá te procurando com o Lula, né? Tá na frente, né? Lula, tá com quanto? Não tem disputa não Não tem amizade É isso aí Parabéns É o Lula da 300 pra cada um É, depois a gente chega Bom, parabéns Prazer de novo Gente, boa viagem pra vocês Cheguei Três medalhas Tem presente Gente, o que é isso aí, gente? É o seguinte aqui, ó O percurso da maratona Impressa em 3D com altimetria Que aqui a gente tá a nível do mar, né? Então altimetria é uniforme Vai estar fiel aqui É o percurso da maratona do Rio 2021 Hoje 15 de novembro Aí, ó Aí, ó Presentinho da Centauro Pra quem encarou essa hoje Silvio Boia 15 de novembro de 21 42K Maratona de número 11 Aí, ó Muito obrigado Convençamos muito No final de semana Fizemos muita coisa No final de semana Aliás, muito obrigado Pela parceria de vocês Foi muito bacana Fazer o conteúdo pro Centauro Mas Vocês também correram, né? Meninos e meninas Corremos juntos ontem 21 Como é que foi? Muito desafiador Muito legal Treinamos o ano inteiro Pra estar aqui Terminei o ano inteiro Foi incrível Incrível Vai voltar? Quando? 42 ano que vem? Com certeza 42 não sei Aí você me pegou Não, mas já falou Já falou Tá bom Agora tá gravado Não tem problema 42, é isso Meninas Como é que foi? Tem estreia hoje aí, né? Foi? Tem estreia, não tem? Tem estreia A primeira vez que eu corri 5K Aí eu te falo o seguinte Seu sarrafo ficou muito alto Quero estrear em evento de Maratona do Rio Pois é Aqui é só pra cima agora Como é que foi? Foi bacana? Foi sensacional Sensacional Correu o 5K Correu o 5K Correu o 5K Primeira vez Meu choro dói pra caramba Mas consegui Sair da prova agradecer Deu tudo certo E agora eu não paro mais Ano que vem é 10K ou 21K? 10K Dá pra subir E aí? Primeira vez que eu corri 10K Como é que foi? Foi tudo bem? Foi tudo bem Foi incrível Muito trabalho da cabeça E o corpo junto E ano que vem é 21K Parabéns a vocês, gente Muito obrigado Obrigada E até a próxima E você? Oi Sua medalha, cadê? A cerveja eu paguei Me agradece a cerveja Me agradece a cerveja Me agradece a cerveja Obrigada, Silvio Você é perfeito Prometido e feito Melhor a cerveja, né? E aí? E aí? Embaixadora do 5K Me conta, chorou muito? Então, consegui me controlar Mas eu acho que quando o dia for acabando Eu vou ficar tipo Meu Deus, não Eu não tô acreditando Que tá acontecendo isso tudo, sabe? Aliás, eu fiz algumas fotos correndo Eu tô arrepiada em todas Porque eu tava muito emocionada o tempo inteiro Mas chorar Eu consegui me conter Porque eu não sei chorar E correr ao mesmo tempo Então, é isso E você? Curtiu? Amei! Eu quero de novo, meu Deus Ano que vem é o 10K? Ou o 21K? É melhor eu não me conter nada Porque eu prometo as coisas pro Silvio Tá gravado Tá gravado, é isso Eu vou te cobrar Então Meu sonho é correr a maratona Em algum momento da minha vida Se vai ser ano que vem ou não Me acompanhe Para os próximos Vamos girar o ano É isso É isso Ano que vem é no meio do ano Mais uma coisa importante É que Aquela sensação de largar E pensar Meu Deus Eu tô correndo Eu sou do tamanho dos meus sonhos Voltou Então acho que isso se faz É isso Independente da distância Independente da distância É o objetivo É correr É estar vivo Parabéns É isso Celebrando a vida Parabéns Pra você também Obrigado Desliga, me conta E aí Feliz Embaixadora dos 40 Não chora Calma Eu não posso ver um negócio assim Eu começo a chorar É dado bonito, deixa eu ver Também tem Deixa eu ver Seu safado Você tem todas A minha é igual A minha é igual E aí Foi lindo Fechamento de ciclo Qual que é a grande diferença Ter sido embaixadora do ano passado Uma prova virtual Nós passamos muito a pico E esse ano Ver isso aqui E a prova presencial Eu acho que o principal de tudo Foi ter a energia de todo mundo perto Acho que a gente viveu uma história linda no passado Eu não vou esquecer da história do ano passado Foi uma história que a gente construiu virtualmente Que a gente se abraçou virtualmente E a gente chorou muito juntos Mas esse ano a gente pôde sentir a voz Sentir o calor da pessoa Sentir o toque da mão Cumprimentando a gente na chegada Pôde ver pessoas Ver pessoas E foi lindo, foi lindo Foi um passeio Foi um desfile De todo mundo De todo mundo Acho que eu nunca vi as pessoas correndo tão felizes E tão sorridentes Não, ninguém Foi um negócio muito louco Porque a gente não via a galera preocupada com o peito Não, cara Eu só queria estar aqui Qualquer distância que fosse Eu tive que ver isso Você via as pessoas impressionadas Olhando umas para as outras Olhando umas para as outras Eu acho que isso foi muito lindo A gente passava em alguns pontos de retorno A gente passou pelas pessoas E o toque O olhar Isso foi foda Pode chorar agora Pode chorar A gente chorou junto Na largada E a gente vai chorar sempre junto Porque eu amo vocês Parabéns Amo vocês Meu amigo Camisa bonita, hein? E aí? Embaixador dos 10K Correu comigo O 21 ontem Como é que foi Participar de tudo isso com a gente? Conta aí Você é embaixador da maior prova do Brasil Da América Latina O maior evento de corridas Cara, é... Para mim é orgulho Primeiro, calma aí Mostra a medalha 10K 10K Linda a medalha Linda, linda mesmo E aí? Cara, orgulho imenso Cara, prova maravilhosa Zero defeitos Zero defeitos A gente estava... Percurso planinho Plano, totalmente plano Cara, hidratação perfeita Foi, cara... Água largou 9h da manhã Era calor Cara, nada Nada atrapalhou Água regada Água regada Água, pô... O tempo todo Cara, é perfeito Perfeito Não tem uma reclamação da prova Com a experiência de quem começar a correr Melhor de todas, né? Eu acho que não tem melhor prova Para você começar aqui na Maratona do Rio Se você ainda não correu... Aí o sarrafo fica lá no alto, né? Se você ainda não correu Vem para o Rio Participa da Maratona do Rio Que você com certeza Nunca mais vai querer saber de outra prova Para mim começou em 2016 E até hoje Eu nunca mais deixei de correr a Maratona do Rio Para mim Eu vou ficar velhinho lá com 80 anos Correndo a Maratona do Rio Para mim é inesquecível E a experiência de ser embaixador da prova? Um orgulho imenso Um orgulho imenso Cara, a Maratona para mim Mora no meu coração Eu acho que eu posso Eu posso fazer todas as provas do mundo Mas eu nunca vou deixar de fazer a Maratona do Rio Então para mim foi um orgulho imenso Representar os 10 quilômetros Uma quilometragem das pessoas que estão começando E uma quilometragem das pessoas que precisam tanto se esforçar Para terminar essa prova E cara, o orgulho, o orgulho Só orgulho Essa prova é só orgulho 10 quilômetros para mim O orgulho imenso Cara, ser embaixador Para mim não tem definição Não tem palavra que defina isso Parabéns Muito obrigado pela parceria Você é parceiro Tamo junto sempre Meus amigos Hora de ir Vou a cada passo que eu vou dando Vai ouvindo o Plim 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 Que é o Plim 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 Orgulhoso Estou muito feliz Com tudo que a gente viveu Esse final de semana Tempo da prova Pouco importa Ter participado de tudo isso Ter visto acontecer Ter feito parte de tudo isso Desde o início Eu tenho acompanhado o esforço Que a organização fez Para a prova acontecer Para o retorno da prova A prova mais charmosa do Brasil Mais bonita Tem o seu peso Principalmente agora eu peso duas vezes Porque Com o retorno da maratona Ela puxou outras grandes provas Que estavam aí Se ia rolar ou não E tal À medida que ela lançou a prova Outras provas também Iniciaram esse movimento Então foi importante E nos despedir do palco A desmontagem já está rolando A gente estava lá atrás Na arena A gente não queria ir embora Vocês têm ideia São 14h35 A gente não queria ir embora A gente estava brincando Pô, você não quer ir embora Mas tem que ir embora E fiquei muito feliz De ver as pessoas felizes Realizando sonhos É uma máquina de realizações É uma máquina de realizações A maratona É um negócio extraordinário Detalhes têm que ser corrigidos Como sempre Mas acho que no final O saldo é mais do que positivo Pelo momento Por tudo que a gente vivenciou E a edição mais desafiadora De todos os tempos Foi feita Foi feita Fica aí o legado E o aprendizado Que essa equipe é muito grande Vocês não têm noção Do tamanho da equipe Que envolve Maratona do Rio Galera fala assim Ah, mas Gente Vocês não têm noção Da quantidade de gente Que está envolvida com o evento De todas as formas possíveis É muita gente Então assim Um abraço a todos vocês Tanto da Spiridon Quanto da Dream Factory A todos vocês Vocês são demais Colocar esse evento Eu sei Como foi difícil E vamos então A um spoiler Muito importante Vamos lá Já tinha gente me cobrando Sobre data de Maratona do Rio 2022 Pois é, meus amigos Já vai virar A prova volta em 2022 Se tudo der certo O padrão normal da prova Ela volta Para junho Junho não, né Ela volta Para o feriado De Corpus Christi Que em 2022 Será em junho Então já começa A reservar aí Suas planilhas Já pode começar A pensar em ciclo de Maratona A partir de virada De ano de janeiro E meus amigos Como embaixador E eu tenho aí Meus contatos Dentro da organização Fiquem com essa Pulguinha atrás da orelha Em 2022 Teremos um formato Diferenciado De prova Que, olha Lá vou eu Cair no buraco de novo Olha o buraco aí Pois é, meus amigos Terceiro ano Desafio Estudar de Maravilhosa Participo desde o início E ano que vem Teremos novidades Aguardem O lançamento da prova Em breve Para poder confirmarmos Tudo direitinho para vocês Já abriram as inscrições Em breve Serão abertas as inscrições Já para 2022 Então comecem a treinar Porque vai ter Maratona do Rio Sim No feriado De Corpus Christi Tá ventando pra caramba Aqui Vamos nessa descansar Então Porque eu tô super cansado Para colocar esse vídeo No ar logo Passou do vídeo? Deixe seu like Compartilhe com os amigos Compartilhe com todo mundo Que tem o sonho De correr a Maratona do Rio Quando eu digo Correr a Maratona do Rio Não é aos 42 É o evento 5, 10, 21, 42 O desafio Qualquer uma das provas Vocês viram aí Vários depoimentos De várias pessoas Correram várias distâncias O evento Viram que esse ano O evento foi diferenciado Olha que bonita Essa esplanada Que teve aqui na Marina da Glória Ano que vem Vai ser aqui de novo Tá confirmado Primeira mão Então meus amigos Venham correr a Maratona do Rio Dá aquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa continuar Fazendo vídeos como esse Muito informativo Sobre a Maratona do Rio Obrigado mais uma vez A todos vocês Que curtiram Acompanharam a jornada Acompanharam todos os vídeos De dica Todas as informações E muito obrigado A todos vocês Pelo carinho Que eu recebi Em todo o final de semana Instagram No direct Mensagem Pessoas que me cumprimentaram O tempo todo Tendo foto Muito obrigado Não tô acostumado Não tô acostumado com isso não Tá Ou se inscrever no nosso canal Marca o sino de notificação Que assim que os vídeos saírem Vou ser notificado Assiste sempre Em primeira mão Não perde conteúdo Acompanhe nas mídias sociais No Facebook Instagram Estrava Telegram Tudo é programa Uma quilometragem Sempre com cá Usa nossa hashtag Programa quilometragem Tudo junto Pra dar aquela moral Nessa postagem de foto Tem foto comigo? Marca aí Pra dar aquele joinha bacana E meus amigos É hora de dar tchau Coração partido Muito obrigado Maratona do Rio Muito obrigado E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau